Eu sempre falo, Estela, que ninguém paga aluguel porque quer, porque não encontra no mercado uma oportunidade que caiba no bolso, que não tenha tanta burocracia, então para tudo e preste atenção porque no The Gate, que está praticamente pronto aqui em Guarulhos, tem o plano direto, hein? Com o plano direto você financia direto com a construtora, sem comprovação de renda, sem burocracia e muitas vantagens, é muito fácil. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e pronto. O seu financiamento é aprovado no ato. Além do preço imbatível, você dá uma entrada super facilitada e muda já com saldo que você pode financiar em pequenas parcelas que cabem no seu bolso em até 240 meses. E já vou aproveitar porque eu sei que tem presente, hein? Tem presente. Assinando o seu contrato, você ganha churrasqueira no terraço. Já é bacana. Agora, se você indicar um amigo e ele adquirir o imóvel Vegas, você ganha uma Smart TV 40 polegadas. Você entendeu o plano direto? Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço. Não tem burocracia. E com ótima localização aqui o The Gate. Pois é, próximo ao Bosque Maia e a 500 metros do Parque Shopping Maia dá pra ir a pé ao shopping. Tem tudo o que precisa. Aqui próximo, e aqui você tem três opções de metragem, 66, 74 e 81 metros quadrados. Dois ou três dormitórios todos com suíte. Aliás, eu insisto, venha conferir os decorados que você vai se apaixonar, inclusive com diferenciais na planta. Pois é, amplo terraço com vista panorâmica, churrasqueira pronta pra usar e depósito privativo. Proposta de lazer, piscina coberta e climatizada, fitnas com mais de 300 metros quadrados, salão de festa, dois andares, esportes, bar, espaço da mulher. Tem muito lazer. Rua Dona Tecla 668, telefone 49689300. É The Gate em Guarulhos. Tá quase pronto. Quase pronto. Esperando por você. Vale a pena vir pra cá. Vem.